o nosso vídeo de hoje eu vou mostrar essa abelha, essa abelha eu quase perdi para a música florídia, mas vamos olhar aqui o tamanho que está essa abelha, olha só essa é uma mandaça da catiga, olha como essa abelha está andando rápido, é claro que fica o brilho da é a noite, estou filmando, olha ali como ela está trabalhando, a quantidade de hipótese que essa abelha está trabalhando essa é uma abelha muito resistente, o pessoal ainda disse que essa abelha é fraca, que tem não sei quanto tem 100 indivíduos, isso aqui tem muitos indivíduos, e essa aqui ainda está em crescimento, eu vou botar aqui a cama em cima do plástico para ver se a gente consegue pegar uma imagem melhor olha o que eu estou vendo aqui, uma princesa, isso aqui é meio amarelado, isso é princesa aí, a gente está embaixo, apesar de a gente estar vendo pela parte ventral, mas é princesa isso aqui, isso é princesa está nascendo muitas, olha aí, olha vai ficar, não tem como não ficar abelhas passando por baixo da câmara, elas são atraídas pela luz inclusive, se fosse uma luz vermelha seria melhor, mas é a luz, olha só o espetáculo, olha aí que coisa bonita, olha então gente, aqui eu faço alguns relatos, essa abelha não é nada fraca, não é nada coitadinha, como eu vi gente falando, essa é uma abelha muito forte essa colônia, eu tirei todo o material, e eu devolvi para a colônia pouco, e olha como é que ela está observa, observe a abelha trabalhando intensamente, vamos olhando aqui, olha o quanto de potes de alimento que essa abelha está fazendo veja isso ela tem essa parte aqui que ainda está vazia, olha, ela está conseguindo trazer muito alimento para a colônia que é muito positiva, isso é uma matriz que eu tenho desde 2012, e por pouco eu não perdi essa abelha, foi muito pouco mas o florídeo eu tenho dito, é mais fácil se livrasse do florídeo do que o bichinho que lamentavelmente eu tenho aqui nas minhas colônias olha que a imagem não fica melhor, mas a beleza da abelha à noite, e se amarela, como eu disse, essa amarela é espetacular muito bonita, realmente olha só que ficou bonito dessas abelhas, aqui ela se passa por debaixo da câmara, junto ao plástico aí fica essa, fica embaçado, mas aqui ó, olha essa imagem olha que abelha, fantástica e ela não é tão pequenininha como o pessoal fala não, ela é equivalente a MQA, MQQ a MQ eu nunca vi né, mas eu acho também equivalente elas são equivalentes se tiver alguma coisa, inclusive, dentro dessa espécie existem indivíduos em algumas localidades que são diferentes dos outros já foi feito estudo morfométrico nesse estudo detectou aquelas que tem tamanhos diferentes da mesma espécie isso acontece com essas espécies acontece com a jandaira, acontece com várias espécies olha só que coisa bonita de ver olha como é a atividade das abelhas aqui eu quero só relatar uma coisa, foi engraçado né eu fiz um vídeo, ah, isso aí não tem direito autorais, não coma lá com isso eu falando que vai dominar esse conhecimento já há muito tempo que as abelhas elas não dormem elas trabalham a vida inteira toda a vida delas já trabalhando aí o cara imediatamente, no dia seguinte, dois dias depois fez um vídeo dizendo isso não é só abelha não boa parte dos insetos eles não dormem eles trabalham a vida inteira é diferente de outros animais, tá todos os dias de vida deles já trabalhando nasce já trabalhando naquele período, no caso isso aqui de metamorfose a incubação olha aí, olha vê se a gente pega aqui as crias aqui onde elas estão fazendo as crias olha o trabalho dessas abelhas fazendo células de crias ao mesmo tempo não tem pouco envólucro, não tem muito envólucro não é porque tá frio agora olha bonita essas listas essas quatro listas olha aí elas trabalhando olha que trabalho intenso é uma imagem espetacular então eu tenho várias colônias, eu tenho aqui pelo menos 80 colônias que estão nesse nível a superior ainda apesar de ter perdido, já repovoei algumas colônias umas caixas de fato né, eu perdi as colônias e repovoei, estou repovoando fazendo aos poucos é um trabalhão não é fácil mas estou fazendo olha aí olha a coisa bonita olha o trabalho dessas abelhas aqui é no ascri aqui é no olha quantas células já estão fazendo ao mesmo tempo vê se a gente consegue melhorar aqui não dá porque as abelhas passam debaixo do plástico que é um plástico olha aí é o amarelo mais forte de todas as abelhas isso eu garanto nesse vídeo vocês conseguem detectar isso e um preto também muito intenso essas duas cores são marcantes nessa abelha mais do que as outras, as outras mandaçaia a mq é uma cor um amarelo um pouco chato é tonalidade verde uma coisa assim é um amarelo meio claro a mq q a mq também um pouco a mq que é mais se aproxima dessa aqui com a mq que não a mq olha só que coisa bacana olha como elas trabalham e eu vejo algumas coisas aqui também que é uma pessoa mostrando umas coisas que não tem nada a ver absolutamente nada a ver umas imagens que fizeram tipo uns desenhos mal feitos tem nada a ver com essa abelha aí mistura lá com a rainha da terra que é a melita quinto faceata faz umas coisas lá aquilo ali para quem não conhece aquilo é um desserviço porque quem não conhece acha que é aquela aquela imagem mesmo é totalmente diferente olha como elas trabalham rápido elas estão preparando uma célula daqui a pouco elas começam a secretar o alimento das larvas e aí em seguida vem fazer postura vamos olhar mais aqui outro campo aqui ó tem muito alimento tem muito pode também aqui ó aproveitei para ver está fazendo uma supervisão hoje eu vi que ela arrecadou aqui são os potes de póles tem uma parte meia pontinha aguda aqui ó olha e ali parece não sei se é pólen não dá para ver não não dá para ver mas pode aqui parece que ela está preparando para pólen não é meu mesmo é meu agora aquela ali esse aqui mais central é pólen onde tem uma pele em cima aquela ali é pólen tem alguns pontos de pólen mas tem muito alimento olha aqui nessa parte olha o tamanho desse pote aqui que ela está fazendo olha que potes bonitos e ela está trabalhando intensamente olha só está fazendo isso aqui muito rápido muito rápido mesmo só tem essa partinha aqui que ainda está sem construção aqui ó na lateral toda construído aqui ó tanto pote é um espetáculo tá gente então isso gente é para mostrar para vocês a atividade noturna o pessoal pede aqui é uma abelha uma abelha como essa praticamente eu não tenho manejo teve o a questão do do florídeo que aconteceu quase que eu perdia e aí eu faço o relato aqui o que que acontece eu tenho muito cuidado aqui é tudo limpo mas aconteceu justamente por conta do vizinho gravam os cachorros saíram deixaram aqui uns dias olha aqui uma abelha meia clara e ficou muito material fezes dos animais também uma goiabeira cheia de frutos velhos podres e acho que o florídeo foi atraído por isso aí chegou até minha abelha quase que eu perdi aí ó então a gente vai fechar por aqui gente deixa eu ver se a rainha já chegou por aqui não queria ver a rainha mostrar a rainha dessa colônia certamente é uma rainha muito forte mas ela não apareceu e fica assim imagem um pouco embaçada gente por conta de que as abelhas vem embaixo do plástico elas ficam caminhando embaixo do plástico aí batendo asa essa coisa toda então aí não tem como ficar uma imagem boa mas o importante é mostrar pra vocês que gostam de abelha aí ó e agora deu pra pegar um pouquinho melhor não tanto né mas vamos fechar o vídeo por aqui tá muito bonita essa abelha muito bonita mesmo né por acaso eu digo que essa é a abelha a segunda abelha primeiro a rainha da terra é a melipina cunicofaciata e essa aqui é a mandaceta catinga a melipina mandacaia são as abelhas mais bonita que eu considero claro todas as abelhas são bonitas mas essas duas espécies olha que espetáculo fechando o vídeo por aqui tá gente então espero que vocês tenham gostado vocês propagam o vídeo a frente pra quem gosta de abelha são imagens apesar da qualidade não ser aquelas tão desejadas qualidade se eu fizesse de dentro da caixa mas pra fazer aqui eu vou tirar a noite e liberar muitas abelhas eu não vou fazer isso olha como ó elas já estão fazendo ali na parte fazendo outras células de crias você vê que e olha pra quem conhece abelha pra quem não conhece eu digo essa cor todo esse perfil essas características das crias aí é o ninho da abelha isso mostra que a abelha está excelente ela está com uma qualidade acima do padrão vamos dizer assim a raiz a raiz a raiz chegou a raiz olha a raiz como eu digo a raiz ela é tipo o DNA da colônia tudo tá gira em torno da raiz absolutamente tudo não é ela que trabalha ela faz postura mas tudo gira em torno ela já veio aí fazer uma certamente uma expressão uma expressão é forte né porque esse aqui é animal selvagem mas ela está passando estímulos para as abelhas poder continuar fazendo aí esse trabalho que estão fazendo que é um trabalho excelente um bichinho desse tamanho fazer um trabalho com essa qualidade e vocês viram lá no início tinha uma princesa então ela está assaltando princesa porque um quarto dessas abelhas nasce princesa beleza então fui